Música Vamos começar? Vamos! Tá pronto? Tá pronto! Alexandrina, hoje você está com uma convidada... Que é a Ana Padovani... Que muita gente pensava que era virtual, que não existia... É verdade, né? Mas ela existe! Mas ela existe! Desde a primeira vez que ela veio aqui, que eu sei que ela existe! A Ana Padovani existe! Legal! Então, Ana Padovani, o que você veio fazer aqui na casa da Alexandrina hoje? Eu vim visitar a Alexandrina e fazer o sabão líquido. Legal! E aí eu descobri que você faz o sabão em parceria com o seu marido, o Rogério. Junto com o Rogério e meu esposo. Legal! Então os dois vão apresentar pra gente um sabão líquido, que é o que vocês fazem pra vender, né? Ele é bom pra lavar roupa, ele é bom pra lavar azulejo. Ele pesa pesada, achou uma gordura, é desengraxante. É desengraxante. É desengraxante. Se você estiver com a mão... Mecânico, então? Se você estiver com a mão cheia de graxa, você pode meter na mão que solta tudinho. Entendeu? E a questão é de um sugar, cheio de óleo. Sei, sei. Se jogar ele, pode deixar que vai descer o óleo todo. Ah, é? Sem ficar esfregado. Ah, você deixa lá sem esfregar um tempo. Não joga e ele desce. Ah, já desce? Gente, mas isso aqui é muito poderoso, então? É, porque ele leva o mamão, a folha do mamão. Folha do mamão, legal. É. Ô, Alexandrina, você vai querer aprender a fazer isso aí, não? Eu vou. Você vai ficar aqui, então? Eu vou. Essa soda aqui, olha aí, é difícil achar essa soda aqui. É, é. Pois é, então. 99%? É. 99%? Uhum. Legal. Então, menina. Ô, Rogério, você vai querer falar todos os ingredientes, o processo primeiro, ou a gente vai falar na medida que vai... Não, a gente pode ir botando e vai falando. É. Tá. Depois tu vê quando é que tem que cortar o vídeo. Tá legal, então. Primeira coisa. Vai ficar muito longo, né? Primeira coisa que você coloca. Não, primeira coisa que coloca, não. Acho que a gente tem que falar que antes... Ah, o que é que vai levar? Botar uma água lá pra esquentar, né? Não, já tá água esquentada, agora... Então, vem cá. Bota aqui, Alexandre. Não, eu perguntei porque é o seguinte, tem umas coisas que precisa fazer antes de começar, né? Uma delas é botar água pra ferver. É. Dois litros de água pra ferver. Dois litros de água pra ferver. E a Ana bateu também isso aqui, né? Que é o... A folha do mamão. A folha do mamão. Ela bateu em meio litro... Com dois copos d'água, é. Dois copos d'água, mas três folhas de mamão, isso. Três folhas de mamão. E aqui você misturou um litro de água. Um litro de água e meio quilo de açúcar. Meio quilo de açúcar. Meio não, 250... Não, 250. 250 gramas. 250 gramas de açúcar. 250 gramas. Então, esses são os preparativos antes de começar a fazer. Agora... Agora você vai jogar aqui no baldão. É. Agora a gente vai derramar o óleo. Então, Rogério, uma coisa que eu queria perguntar. Esse balde tem que ser de plástico, não tem? De plástico. Não pode ser de metal, né? Não pode ser de metal, nem de alumínio. Tá, porque reage, né? É, porque vai comer. Então, as pessoas que forem fazer, tomem cuidado. Tem que ser um recipiente de plástico. Façam um recipiente de plástico, certo? Isso aí. Bom, dois litros de óleo. É, vou jogar. Tomando cuidado que o óleo não pode ser usado. É, tem que ser óleo novo. Óleo novo. Legal. É pra 30 litros esse daí. É, nós vamos fazer 30 litros de sabão, né? Tá. Ai, quero aprender. Vai aprendendo aí, Lucendrina. Quem sabe isso pode ser o seu futuro. Olha o novo. Ó dó. Ó dó, né? Agora aqui a gente vai jogar a soda. A soda, Carlos. Essa soda. 99%. 500 gramas. 500 gramas. Vamos ver, essa soda... Não pode ter contato com a mão. Tá, tudo bem. A gente vai bater, ó. Vai batendo. Essa soda, o pessoal que compra no comércio tem aquelas marcas. Elas não são puras, né? Não são puras. Então, se quiser fazer o sabão igual esse aqui seu, tem que procurar o 99%. Acho que vem 99%, vem escrita. A que não tiver escrita é 70%. Ah, tá. Aí você tem que colocar mais um pouco. Ah, mas então dá pra fazer com aquelas que compram no supermercado, você aumenta um pouco. Vai levar mais. Aí você vai ter que fazer teste, né? Tá vendo? A cor, ali, ó. Ah, vai mudar. Clarinho, mas ele vai mudar. Ele vai mudar de cor. Vai mudar de cor. Vai demorar um pouquinho. Isso aí não precisa de proteção? Não tá soltando nada. Não, tá no ar livre. O certo é usar óculos, máscara, essas coisas todas. Luva. A gente é que não bota, mas tem que botar. Deveria botar, né? Deveria botar. Mesmo na casa de vocês tem luva, nada? Não. Não. Mas você já tá soltando gás aí? Não, assim não vai soltar. Vai soltar na hora que a reação... Ah, colocar água. É. Quando bota o álcool, é que dá a reação. Tá. Aí é a hora do perigo, né? É. Ele vai começar a soltar... Isso aí tem que mexer, né? Tem que ficar mexendo. Tem que ficar mexendo até... O carro é muito longo, aí você corta. Vai ficar a cor de caldo de cana. Quando chegar próximo, eu vou te falar. Vai ficar com cor de caldo de cana, não tá falando? Vai ficar escuro. Beleza? Isso aí tem que ficar mexendo. Ei, gente, ó. Tô aprendendo mais uma receita. Tô aprendendo mais uma receita. Fazer sabão... Fazer detergente. Fazer um propaganda. Fazer sabão líquido. Sabão líquido. Tu sabe o que é que a gente tá aqui hoje? Nada mais, nada menos do que... Ana Padubani. Nós já falamos isso. Nós já falamos. Mas eu tenho que falar também. Você vai atrasar. Para ver por que é o saco da Ana Padubani. Ei. Ei. Mas você esqueceu do outro, do casal que teve aqui. Não, porque esse filme é a Ana Padubani. É verdade. Alexandre, não mistura as bolas, né? Sem falar uma coisa. Corta, corta. Corta, corta pra nós. Olha lá, Chico, corta. Vai pra fazer. Já tá mudando? Já tá mudando a cor. Não, mas já falta muito ainda. Não, falta muito, mas já tá mudando a outra hora. Já tá começando a esvertear, né? É. Não tem que mudar de cor. Isso aí não pode parar de mexer, Rondiê? Parou de mexer e vai desandar. Não, pode até dar uma paladinha, mas... É, parar de vez, não. Só tá aí, toma uma lá no camarim, só. Olha só, né? Essa senhora. Essa aí é o Valdomiro. Olha o que eu te acha. Olha a graça. Toda turça tem essas coisas, né? Dá uma paradinha pra ir lá pro camarim, tomar um gargalo, tomar uma garguerá, fazer um gargalo. Você tá gaguejando demais, acho que você já tomou alguma. Fiz um gargarejo. Você tá muito feliz, Aldomiro. Tô achando que ele já tomou uma lá, viu? Tem que fazer um gargarejo. Você tá achando, eu tenho certeza. Mesmo com o cheiro dessa soda, eu tô sentindo. É mesmo? Você tá feliz? Eu acho. Eu tô sentindo. Você tomou uma? Aonde, velho? Alexandre, eu acho que não tem olfato. Não tem soda, velho. Você tomou só esse? Tomou soda. Tomou uma vergonha, Vandana. Vou deixar esse vídeo sem cortar. Tá com todos os palhaçados. E aí, gente? É, Chico. E aí, você vai vendendo na rua, isso aí, no carro? Já tem freguês, certo. Ah, já vai entregar. A gente entrega em floragem. Olha, Chico. Ah, peraí, então já chegou a cor aí. É, ó, agora eu vou colocar o álcool. Álcool. É um litro? É um litro de álcool. Vai, Vandana, gente. Isso aí é aquele álcool comum do posto. Álcool de posto, diga-lhe. Ah, tem que ser? Atenol. Atenol. É obrigado a ser atenol. Etanol. 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 Ah, então... Tá vendo? Olha, tem uma cor aqui que tu vai ver. Eu vou ter que ir lá pegar. E vai fazer... A transformação vai ser aqui. Só que aí ainda falta muito. Quando chegar perto, eu vou te falar. Olha, já tá mudando a cor mesmo. Já vai mudar, ó. Ó, se dá pra mudar, ó. Vai estancar de uma vez só, você viu? Pode trazer, ó. Você vê? Vai estancar. Ó. Pode. Pode. Ó, mudou. Mudou, ó. É, Fihão, mudou. Ih, não mudou. Olha, então, destampar a água. A água tem que tá perdendo, ó. Eu vou colocar. Olha lá, Chico. Pode colocar? Pode. Não mexe, hein, Rogê? Olha lá, como é que funzinha. Sai daí, velho. É esse vapor aí que não pode respirar, né? É. Mas tem que agora esperar acabar de ferver. Agora espera parar de ferver. Olha, ó. Sai de perto. Você tem que ficar com a cor, não pode ficar com a cacau. Sai de perto aí, Alexandrina. Não, eu não tenho. Não tô sentindo, não. Mas, Rogério, assim, pra você saber o ponto certo, ela muda, começa a ficar transparente, é isso? É. Tu viu que ela vai, ela vai mudando de cor, é de uma hora, assim, ela faz ela. Uma vez só. Aí fica transparente. Tu viu? Eu vi. Aham. Ficou. Aí espera parar de ferver. Espera parar de ferver. Já tá fervendo. Não, não, olha lá. Tá fervendo ainda. Tá aí, já tá. Tá fervendo. Ainda tá. Tem que ser aquela máscara de carvão ativado, que aquela outra de papel não serve, não. Aham. Já tá fervendo. Tem que ser aquela com filtro, assim, ó. Aham. Tá fervendo. Lá em casa até tem. Agora vai parar. Tá parando, Chico. Próximo é água. Bota mais o teu fordê, machucar um pouquinho. Só pra mim poder botar... Não, depende do Chico lá pra filmar. Não, não, tá bom aí. Deixa eu amarrar o cabelo rapidinho. Devagar, não tão devagar, né? É. Nossa, mudou agora, virou um creme, né? É. Isso aí quantos litros tu botou, Rogério? Ali tem oito. Agora aqui mais oito. Agora 16. E a quantos tu vai botar? Um quatro. Passa quatro? Agora... Detergente. Duas embalagens de detergente. Só não usa o barra, tá? A marca barra? Barra. Marca barra, não. Não é pra você falar o nome da barra. Não, tem que falar. Tem que falar, a pessoa fica ruim. É, senão a pessoa não vai saber. Porque ele tem uma composição que não bate com isso aí, não. Que não bate com isso. Então esse aí você tá usando limpol. Limpol. Pode ser IP. IP, eu gosto de IP. Aham. Vou pegar e aproveitar tudo, né? É. Pode perder. Eu tenho que ter gente tacada. Tá cara. Eu aprendi nos seus vídeos, Alexandre. Não, não pode perder. Eu dou a não para louvando a mesma coisa. Não pode perder. Agora é um litro de água com... Não, não. Agora é o açúcar. O açúcar. Isso é a glicerina. Isso não é açúcar? Água com açúcar vira glicerina. Tá, mas é isso aí é água com açúcar. 250 gramas de açúcar. Agora é o... O mamão. O beijante dela aí. Mamão bate meio litro de água com três folhonas de mamão. É, e o sabão. E o sabão, Chico. Ah, e tem um sabão. Tem meio quilo de sabão em pó, né? É. Tem meio quilo de sabão em pó? Tem. Tem 500 gramas. Complicado isso aí, Alexandre. Nossa, é isso aí. Vai ter que anotar no seu caderno. Olha lá, Chico. Nossa, tô virando crente de abacate. E aquele azul ali é o quê? É o detergente, então. Aquilo é mais um litro, quer dizer, então. Agora esse aí, como é que você chama? Esse aí é desinfetante. Desinfetante. Pra dar um cheirinho. Vai botar tudo, Rogério? Tudo. São o que é um litro e meio, dois. Dois, né? Fica em dois. Sujeira sai correndo disso aí. Ah, sai porque o... O domínio disso aí é bom pra desengraxar também, sabia? É, eu tô no mal. Lauril. Lauril. Aqui tem dois litros e meio. Ó, dois litros de Lauril. Onde é que vocês compram esse negócio? Ah, na casa que vende. Tem uma casa que vende. Produto pra quem faz sabão. É. É, eles vende material de limpeza. Vende negócio de desinfetante, muita coisa. Mas não é qualquer lugar que tu acha, não. Tem negócio branco? Como é que é o nome dele? Eu conheço o bicarbonato. Tem esse bicarbonato. Lá vende também. Ô Rogério, quanto tem aí de Lauril? Aqui tem dois litros e meio. Dois litros e meio. Dois, pode sentar? Pode. Olha, olha. Ninguém tá olhando. Gente. Ah, tem corante ainda. Aqui vai a gosto da pessoa. Se quiser deixar assim também. Pode fazer de outra cor também, né? Não, vamos fazer igual a gente faz, mulher. Pra mostrar igual. Já dá pra usar hoje, não? É bom usar amanhã. Não, é bom usar amanhã. Por quê? Hoje ele não tá com o poder ainda dele? Não, é porque ele tá ainda reagindo. A soda tá reagindo. É, tá reagindo. É igual o sabão de coco. Tem que esperar. Usar no dia seguinte. Seca, é. E quanto mais velho, mais grosso. Vai ficar uma gelatina. Ah, vai ficar uma gelatina? Se tiver que esfriar o tempo, então, fica uma gelatina. Mas aí, se no outro dia você achar que tá ralo, bota uma colher de sal. Não, pode botar muito, porque se não, desanda também. Agora eu gostei, cavaleiro. É que fica pesado mesmo. Quer mexer, Chico? É porque... Se você mexer, eu vou dançar. Não faz isso. Não, é grosso. Caramba. É que ele já tá acostumado. Ah, mas vai botar sujeira dentro do negócio. Não, que sujeira, né? Monta ali. Agora não pode vender mais esse sabão, Rogério. Não pode. Nem vai fazer isso. Me sujou, não tô. Não, mas tá limita. Fazia igual a Alexandre. Se você tiver com a mão suja, de graxa, alguma coisa assim, que seja ruim de sair com sabão, bota um pouquinho disso aqui que solta na hora. Graxa, essas coisas. É de engraxante. É mesmo, Damir. Especial pra você. Olha que legal. É bom saber como pegar o brilhinho desse, me andar junto com ele. No carro. É, ué. Legal. Ô, gente, dá pra lavar a louça com isso? Ah, dá. Não, vai botar aqui, só aqui. Descansar, né? Descansar, depois dele não comer. Mas quem tem mão muito sensível é meio arriscado, né? É, não é bom. Por isso que ele é pra participar em pedido pesado. Não entome ela não, porque eu lavo. Eu sei, mas tu sabe que resseca um pouco a mão. Mão de guerreira disso aqui, assim, é? Qual a dos ex-produtos devolveu? Não tá acostumado, né? Porque resseca um pouco a mão. Mas tá calejada. Mas olha a xandrina, a mão, deixa de trabalhadeira. Deixa de trabalhadeira. Ô, gente, então tem que esperar amanhã esse aí, né? Tá pronto, acho. Tá pronto. Amanhã a gente bota pra terminar. Amanhã? Pra mostrar como ficou, né? Tudo diz que eu vou fazer bolinho de barão. Vamos, vamos. Ou vai fazer hoje? Vamos. Não, amanhã. Amanhã. Amanhã que ele vem de novo, você faz já tudo hoje. Amanhã ele não vem, né? Ele não vem. Alessandra é muito esperta. Olha aí, olha aqui, ó. Ela quer quebrar o pessoal, assim, que a Alessandra tanto fala que é a Ana Padovani. A Padovani vem aqui e vai fazer um filme ainda dentro da Casa da Alessandra. Aí fica uma música certa, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Puh, pu, 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 pu. É, tá bom, Jair, assim também é demais. Olha, Chico. O que que ele tá jogando aí? Ele tá aproveitando. Quer desprender? Porque tá caro. Tá caro? Tá caro. É, já falei, passou por aqui. Passou mesmo, hoje passou uma, né? Ô, Alexandrina, gostou de aprender o sabão? Gostei. Você vai fazer? Vou. Gostei de aprender o biscoito também. É, dá também, né? Né? Só aqui, ó. Tu quer saber, assim, tipo assim, o que você gasta em dinheiro pra fazer é 30 litros. Isso, boa, boa. Boa, né? Ó, você vai gastar o Lauril, 5 litros, custa 30 reais. Vamos botar 32 reais, que é 31 e... Só que isso é 15, porque você usa 2,5. É, 2,5. Então, isso aqui tu compra 4,50, que é o desinfetante. 4,50 no máximo 5 reais. Então dá 20 já. 20. 22. O desinfetante, pô, é, vamos botar 2 reais cada um. É, o detergente. Esse aqui é o detergente. É, 1,50 cada um, né? 3 reais. A soda é 8,90 reais. 9 reais. 33. O açúcar, meio quilo de... 250 gramas de açúcar vai dar 50 centavos, vamos dizer assim. Né, 50 centavos. Né, 50 centavos. Né. É, o álcool de posto, mais 3,20. Então já deu 36 aí, mais ou menos. 3,20. Aí tem... Não, já nem limpou. Tem mais o que? Sabão em pó. Né? Sabão em pó. Sabão em pó. Sabão em pó, é, 500 gramas. Né, 500 gramas de sabão em pó, 3 reais. 3 reais. 29. 3 reais. Acabou, né? Acho que acabou, né? Ah, tem o corante, né? O corante é... 40, pronto. 40. Muita coisa, forte. 40 reais pra fazer 30 litros de sabão. Sabão em cabão, né? Super. Mas aí vai vender, vai vender por coisa da conta aí, e aí? É, a gente vende a 3 reais o litro. 3 reais o litro. 3 vezes 3, 9. Geralmente a gente vende 2 litros. Vende a garrafa de pet, 2 litros, a gente bota 2 litros e vende 6 reais. Ah, mas é, mais de 2 litros. E galão também, a gente vende o galão. Ah, de 5 litros. O galão é 15 reais. É meu balde? É. É, tudo seu. Então você faz 90 reais com isso aí, e você gastou... Não, mas você gastou bastante. Não, não tô fazendo certo essa conta, não é possível, não tá errado. Olha, no meu eu gasto mais ou menos 90 e poucos reais, fazendo 60 litros. Eu acredito que gaste 40... É, é isso mesmo, tá certo. Então foi isso que eu cheguei, né? Mas aí você consegue tirar quanto? Faz 60 litros. 60 vezes 3, né? É, dá 180. Dá 180 reais, quer dizer, ganha o dobro, né? Dá o dobro, é. Ah, eu pensei que ganhava, tirava mais. 100%? É. Nossa, isso ali. Ok moçada, então nós fizemos sabão ontem, né? E hoje ele ficou mais durinho, conforme vocês falaram, ele fica mesmo, né? Fica. No dia seguinte. E parece que ficou um pouco mais do que... É, mas se quiser ele mais ralo, é só colocar mais água. Mas isso é questão de gosto da pessoa? É questão de gosto. Porque dá pra usar ele desse jeito. Dá pra usar ele assim e dá pra fazer mais quantidade colocando mais água. Pode mexer assim na mão, pra você ver? Pode, pode. Ah, você bota a mão, né? Eu boto, é sabão, ó. Ah, ele é. Então, isso dá pra botar assim naqueles lugares que botam em cima da pia, que tem aquelas coisinhas que você aperta ou ele é muito forte? Ah, detergente dá também. Não, não é de detergente, não. Não é meio apropriado, porque ele é um sabonete. Ele é muito forte. Ele é limpeza pesada. Ah, então é isso que eu queria confirmar. Ele é limpeza pesada. Se vocês falaram isso ontem. Se a pessoa puder usar a luva, é bom. Quer dizer, quem tem uma mão muito sensível. Tá, então ele não é sabonete, né? Não, não é sabonete, não. A sua mão aguenta, né? Pelo jeito. Aguento que eu lido com ele todo dia. Não sente nada, né? Não, não. E ele vai curando, ele não vai ardendo mais, não. Legal. É igual o sabão de coco. Legal. Bom, gente, então é isso aí. Deu certo o sabão, né? Deu certo. Quem quiser botar mais água para render, você acha que a pessoa que usa é muito estudida. tu vai engarrafar ele. Ele tem que ser até mais ralo, porque ele está muito grosso. Até para engarrafar está muito, né? Mas é bom botar na máquina de lavar que... Uma observação. Fala aí, Rogério. Tem que acompanhar, faça a faça aquela parte. Senão, não dá certo. A receita tem que ser do jeito que você falou, né? Do jeito que a gente mostrou ali. Porque se você tentar fazer alguma coisa diferente, não vai dar certo. Porque a gente tem experiência própria disso. Tem que ser nas etapas certinho. Certinho, certinho. Se tiver aquela etapa, aquele procedimento da transformação é fundamental. Vocês já perderam alguma coisa? Já, já perdemos. Já, já. Não, é porque tem que ter o tempo certinho do óleo com a soda. O principal é o óleo com a soda, né? Ela muda a tonalidade da cor. Quando muda, a gente coloca o álcool de posto. Aí mexe. Na mudança é que vem aqui. Na mudança da cor que vai mudar. Precipitar não vai dar certo. Vai ficar tudo aguado, com óleo, com gordura. Tem que esperar dar uma mudança na cor. A mudança eu te vi. Você viu a mudança da cor do álcool de posto? Sim, eu percebi. Ele escureceu mais, né? Deu mais escurecido, assim. É do nada ele dá aquela estancada. E aqui você dá o ponto que quiser. Ou deixa assim. Ou bota mais água. Bota mais água. Uma pergunta. Isso estraga? Não. Não. Não estraga, né? Não. Pode ficar o tempo que for. Apesar que a pessoa sempre vai usar logo isso, né? Ninguém vai deixar guardado. Não deixa, mas pode guardar. Pode guardar. Pode até guardar, mas... Não vai estragar. Não vai ser nenhum, não. Legal, gente. Então, depois a gente engarrafa aí pra... Porque eu quero levar um pouco pra minha casa também. É. Mas depois a gente faz isso. Vamos dar os abraços? Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que a outra tá louca. Ih, ela almoça da Caipobersa. Não, não é. É que eu tenho um monte de coisa. Quem que vai sentar aqui? Você vai sentar atrás que você... Que eu tenho um monte de coisa pra fazer. O Valdomiro falou... O Valdomiro tá comendo. Ele falou que não vai vir, não. É. Porque o braço dele tá doendo de fazer... Abraço. Abraço. Tá doendo de fazer abraço, tá bom. Não era. História dele. Eu falei pra ele, ó. O braço dele fazia pra mim. Mamão ainda vai dar mamão. Aí, ó, mamão. Moçada, então, depois de um sabão maravilhoso... Depois de um almoço também. Depois de um almoço maravilhoso que nós comemos, né? Que a Alexandrina preparou carneiro... Uma delícia. E pernil de porco. Que o Rogério trouxe. Que o Rogério trouxe. Quem mais tinha aí? Um feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E um macarrão de ontem que ninguém nem olhou. Acho que tava uma delícia. E também o vinagrete lá. Ah, é. Batata vinagrete. Quem não acompanhou a receita do batata vinagrete, se eu lembrar, vou botar o link aí pra vocês assistirem também, gente. E ficou uma delícia. Tá, então. Agora é a fila de abraços. Quem vai dar primeiro? Vai o seu. O meu primeiro? É, o seu é muito. O meu é muito, filha. Então, vai lá. Se prepare. Olha, ninguém pode dormir, hein, gente. Não, se eu dormir, você nem... Rogério, olha o abraço. Vai dar um tapa na cabeça da Alexandrina, não. Seu braço é muito grande. Aí minha cabeça vai burrar. Vai o meu abraço. Eu acho que ele tinha que estar na frente. O Rogério na frente? Não, não, não. Não, não. Moçada, agora se prepare aí. Quem tiver com sono, pega a pipoca, vai no banheiro antes, que tem 50 abraços. Não, não tá mostrando que tem carne no dente. Ela quer um palito porque tem carne no dente. Pega um espinho da Orapunobre. Moçada, então. Abraços. Tiago Beca de Campinas, São Paulo. Um abraço. Fausta de Uruaçu, Goiás, mas que mora no Maranhão. Um abraço. Leandro, Chuque e Família de Santa Catarina. Um abraço. Angélica de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço. Du Machado de São José do Oriente, Minas Gerais. Um abraço. Miriam da Paraíba. Um abraço. Paulinho da Vila Matil de São Paulo. Um abraço. Lourdes Costa de Bauru. Um abraço. Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo. Um abraço. Sandra Souza de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Cleide Machado de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço. Um abraço. José e Nilce de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Júlio e Beatriz de Alfenas, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. O Burak de Istambul, Turquia. Um abraço. Olha, é turco, hein? Ele já morou no Brasil. E por que tu não dá um abraço em turco pra ele? Porque eu não tive a cabeça de pensar em como que dá um abraço em turco. Podia ter feito isso, né? É verdade. Eu não falo turco. Você dá um abraço em turco? É, fala a língua dele. Pega, vai me dar um abraço. Mas aí falando... Não, eu não sei na língua dele, não. Mas ele morou aqui no Mato Grosso, acho que foi. Ele aprendeu, ele aprende, ele sabe. Ele conversou comigo. Ah, tá. Burak, um abraço. Um abraço. Depois você me fala como é que dá um abraço em turco. Mônica de Osasco, São Paulo. Um abraço. Raviane e sua filha Duda de Astorga, Paraná. Um abraço. Sandra e o netinho Gabriel de 10 anos de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Um abraço. Joel Moreira de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Um abraço. Amarildo e Fabiana de Itaubaté, São Paulo, que ele adora as receitas da Alexandrina. Um abraço. Ele adora, não é ela? Um abraço. Marta Ferreira de Suzano, São Paulo. Um abraço. Sandra Brizola e Luiz Delben de Tatuí, São Paulo. Um abraço. Josi e David e Magda e Nilson Bielsa de Vagem Grande do Sul Paulista. Um abraço. Emanuela e João Lucas de Zambeiro, São Paulo. Um abraço. Ângela Queiloz de Seire, Tânia, Pernambuco. Um abraço. Noel Maalves Ramos de Brasília de Minas, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Cirlei da Silva de Rio Preto, São Paulo. Um abraço. Claudete de Timbaúba, Pernambuco. Um abraço. Valdeir e Sônia de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Adriana Pereira de Lupianópolis, Paraná. Um abraço. Daniela de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço. Viu como que é? Aí chega no fim, eu tenho que mandar para a Ana, para a Domane. Um abraço. Um abraço. Calma, eu falei nada. Essa aqui está no automático já. Tira da tomada. Tira da tomada. É feio, Alexandrinha. Tem que sentir cada abraço. Tempo, tempo, um momento. Respira fundo. Essa foi boa. Eu nem sei, eu me perdi aqui. Antônia Sabino de Creto, Ceará. Um abraço. Um abraço. Agora sim. Agora você liga. Cátia Silva de Belo Horizonte. Um abraço. Adriana de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. A outra não recuperou ainda. José foi de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Maiane e José de Amargosa, Bahia. Um abraço. Não era lá para os seus lados, Amargosa? Não. Você lembra desse nome? Não, não era não, né? Não, não. O senhor não tinha nada amargo, não. Não, só era tudo doce. Tudo doce. Rosa Maria, mãe da Clara, de Clara Santos, de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Se quiser sair um pouquinho, tudo bem. Didira de Baruíde, São Paulo. Um abraço. Marcos Marcão de Embu das Artes, São Paulo. Um abraço. Cláudia Cardoso e Davi Jansen da Dinamarca. Um abraço. Lúcia de Fátima de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Rosa Bispo da Bahia. Um abraço, São Paulo, é um parente, um parente. É mesmo. Cláudia Regina, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Quem mais? Dona Antoninha e a Patrícia, de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço. O Zito e a Maricéia, de Itaquera, São Paulo. Um abraço. A Ivone, a Janaína e o seu João Laureano, de 83 anos, que nos assistem lá de Voltarentim, São Paulo. Um abraço. Helena de Jale, São Paulo. Um abraço. Noemi Hirata, de Miyochi, Japão. Um abraço. Rita de Tatuapé, que não gosta dos meus palpites. Desculpa, Rita. Desculpa aí, viu? Um abraço. Um abraço mesmo assim pra você, vai. Solange Moura, da Cidade de Piraju, São Paulo. Um abraço. O Valdir, de Bebedouro, São Paulo. Um abraço. E Claudete Alves, de São Paulo. Um abraço. O que aconteceu? Não, é só uma raiz. Ah, uma raiz aqui. É raiz? É. É, legal. É raiz de uma planta, é. É. É bonitinho. O Dan Le Marchal, de Registro, São Paulo. Um abraço. A Erika de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. E a Terezinha Santos Moreira, de Amsterdã, Holanda. Um abraço. E por último, a Lúcia Moukotaka, de Cosmópolis, que ensinou a Alexandrina a fazer sequilho com leite condensado. Um abraço, Luzga. Um abraço. E o Rogério. Obrigada, Luzga, por tudo que você fez, por tudo que você traz. Arigatou, arigatou. Agora o seu, Alexandrina. O da Alexandrina, depois eu tenho que me dar pessoalmente, que você manda um abraço pra mim todos os dias. É, sim, mas você vai ser o último. Você vai ficar no fim da fila. Não se aperce. Não se aperce. Esse aqui? É. Agora tem que traduzir a letra do Valdomir. Eu tinha que ter estudado antes, né, Alexandrina? Não é? Vitalina Escardovelo, Biriti, São Paulo. Ai, ó. Vitalina de Biriti, São Paulo. Agora tem um nome, Escardovelo. Escardovelo deve ser o sobrenome, né? É, deve ser. É. Então, desculpa, mas eu não consegui. Vitalina de Biriti, São Paulo. Um abraço. Um abraço. A CNI da Bahia, perto de Ilhéus. Um abraço. Lúcia de Cosmópolis, de novo. Um abraço, Lúcia. Um abraço, Lúcia, de novo. Por falta dos outros dias que eu não esqueço. Já vai em dobro hoje. Hoje vai em dobro, Lúcia. Um abraço, Lúcia. E a Lúcia Neide de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Já foi umas dez vezes pra você, né, Lúcia Neide, que eu tô sabendo. A Maria Tereza, a Maria Tereza de Teresina Piauí. Um abraço. Um abraço, Maria Tereza. Agora acabou. Acabou? Esses daqui acabou. Acabou. Os anotados. Agora tem aqueles que você não lembra, né? Então, agora é os abraços que a Ana Vicentina não lembra. Os nomes. Agora. Não, eu tô. Vai primeiro, vai primeiro para a Dovani. Agora falhando. Não, mas você podia mandar um abraço pra Alexandrine e pro Chico Abelho agora, né? É, faz o contrário, né? Agora, hoje eu mando um abraço pro Chico Abelha. Um abraço. E a Alexandrina, um abraço. E pro Valdomiro que tá almoçando. Um abraço. E pro Rogério, um abraço. Um abraço pro Rogério, um abraço pro Carlos Alexandre, pra minha família toda. Pro Marquinhos. Pro Rogério, Marquinhos. E a Rose, um abraço. E as duas irmãs, né? É, a Anitta, eu tinha um nove, né? É, pra todas as irmãs da Ana Padovani. Um abraço. Nossa, agora a gente vai ter que mandar no Rio. Um abraço pra minha Nora. Eee! Eu falei, eu falei Nora, filho e neto. Um abraço. Mas olha, não acostuma não, viu? A gente vai continuar mandando só pra Ana Padovani. Se começar a mandar pra família, nós eu perdi, né? No máximo a gente lembra do Rogério, de vez em quando. Mandando pra mim, tô mandando pra todo. Olha que engraçado. É macarrão esse aqui. É macarrão? É que a gente comeu de uma receita, então. É uma raiz, é a raiz. Ela vem de lá de senhor. Raiz da planta. Você não sabe qual, né? Não, não sei de quem é essa raiz. Alexandrina, vamos cerrar a história? Vamos cerrar. Porque nós vamos ter que usar o sabão da Ana Padovani, porque olha, vai ter, grudou na assadeira ali do porco, né? É, mas ela vai usar. E é mesmo. Vai ter que usar, né? É, é, é. E vai usar hoje? Ué, vai. Ué? Como assim, você vai guardar pra ver que tem o sabão dela? Não, não. Eu disse assim, se vai ter tempo de usar, se você vai esperar. Ah, ela tá pensando que você vai filmar, é? Vou. Vai lavar a louça? Eu espero. Mas daí não vai fazer mais o bolinho, não? Não sei, a gente vê depois. Também tem que brintar o negócio lá pra você experimentar. Você consegue comer? É? E depois do almoço? Não, eu consigo cheirar. Ah, que cheirar? É verde que cheira, né? Não, Alexandrina, dá seus abraços aí depois. O que a gente vai fazer depois não interessa pra ele. Eles não precisam ficar sabendo da nossa vida, Alexandrina. Vamos, vamos. Um abraço pra Dona Nati, um abraço pro Léo e o Danilo. E a mãezinha dele. A Vanessa de Betioga. A Vanessa de Betioga. A Sônia da Bahia. Pra Odília. Pra Odília. E pra aquela da Inglaterra, como que é? Helena da Inglaterra. Helena, um abraço, Helena. A Tereza de Portugal. A Tereza de Portugal. E lembrou-me junto, hein? O Chico que lembrou. Ela lembrou também. Ela é chapa da Tereza. Ela fica trocando figurinha, não. Ela não pode falar, não sei o que é. E pro Marcelo e a... Como é que pode eu esquecer o nome da Mulher do Homem agora? Como é que pode? Pro Marcelo e a... Ah, esqueci o nome. Tu não sabe, não? Eu não. Eu não sabia, filho. Eu nem sei quem é esse Marcelo. Não, Marcelo, ele quer falar com você. Ah, ele quer falar comigo? Um abraço pra Adriana, que eu não dei, né? Porque ela não tá aqui. A Adriana fugiu. Fugiu, Adriana. É. Mas um abraço pra Adriana. É, Adriana. É que a mulher dele é caminhoneira. Um abraço... Não. Não. Selmo é... É outro. É outro. Eu acho que o Chico tem que estar com a cachola bem... Não, bem cuidado. Eu não lembro. Selme e a Vera. Selme e a Vera. Um abraço... Um abraço. E a Ana Carolina. Um abraço. Pra todos que eu esqueci o nome. É, é. Eu não. Eu não. Tira! Nada! Nada! Não lembrava. Não, amor. Eu tô feliz de estar aqui junto com a... Também, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Chico. Depois é bom. Depois é a sua vez. Guarda a sua vez. Depois é a minha vez. Guarda a sua vez. Guarda a minha vez. É a música, eu não posso cantar. Depois... Exatamente. Exatamente.